...pública, com foco na qualidade de vida de seus moradores. Sejam bem-vindos a um dos maiores complexos de beleza natural situado no Centro-Oeste Brasileiro. O Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú é exemplo perfeito de como esporte de aventura e lazer caminham de mãos dadas. O local possui uma infraestrutura simplesmente fantástica, cenário de grandes eventos nacionais e internacionais, tendo como destaque a passagem ao pé do Salto Majestoso do Rio Sucuriú. E tem mais! Arborismo, piscinas, trilhas, três circuitos de tirolesa de tirar o fôlego. Rafting e rapel encantador nas cachoeiras do parque são só algumas de suas atrações. Tudo isso a apenas 3 quilômetros do centro de Costa Rica. Pensou que Costa Rica se resume a um exuberante parque? Está enganado! A cidade tem o Canyon do Engano, que traz beleza e charme para o parque estadual Nascentes do Rio Taquari. Conta com seis grandes canyons e muitas cachoeiras e a palco de grandes competições de esportes radicais. Frilhas e trekking também são boas opções, sem falar no famoso pôr do sol, um dos atrativos no mirante do amor, local ideal para pedidos de casamentos, serenatas e contemplação da natureza. Fundado em 1961 pelo presidente da época Juscelino Kubitschek, o Parque Nacional das Emas também faz parte do município de Costa Rica, sendo um patrimônio natural da humanidade, tombado pelo Unesco. Além de sua riqueza de fauna e flora, no parque você pode passear em carro safari, pedalar, caminhar, fazer boia-cross e praticar a flutuação com o uso de snorke, descendo o Rio Formoso. Ainda não acabou, tem mais! O Parque Natural da Laje tem toboáguas à beira do rio Ribeirão das Lajes. A estrutura é especial para receber os turistas com quiosques, piscinas e restaurantes. Uma caminhada curta no estilo trekking também é sugerida, para se aproximar ainda mais de boas energias e apreciar a imponente cachoeira da Laje. Com tanta natureza, tenho certeza que você sentiu falta de mergulhar em cachoeiras. Pois é, temos dois ótimos atrativos, a Cachoeira da Rapadura, que encanta com sua sequência de pequenos saltos, e da Araras, que recebe este nome por ter grande quantidade da espécie animal, além de areia branca e águas rasas, ideal para a criançada. O turismo religioso está presente em Costa Rica. O Caminho da Fé e a lenda do Senhor Bom Jesus da Capela é uma delas. Anualmente, no mês de agosto, centenas de pessoas fazem a caminhada de peregrinação de pouco mais de 22 quilômetros para agradecer as graças recebidas. E nesse mesmo roteiro, você encontra a Água Santa, que é uma ressurgência, onde todos que entram flutuam, causando uma experiência incrível. Na Estância Maranata, podemos destacar um pouquinho da culinária regional. Moqueca de pintado, frango caipira e costelo de pacu. Pratos que dão água na boca e são tradição. E para quem gosta de praticar esportes urbanos, o Centro de Eventos Hamstabet possui uma pista moderna de ciclismo Pump Track, além de espaço para realizar eventos para 7 mil pessoas. Sensações incríveis e momentos inesquecíveis você viverá em Costa Rica. Venha curtir a natureza, ver-se perto animais únicos da região, vivenciar tudo de bom que o turismo local tem para te oferecer. Caia nessa aventura com sua família e amigos. Descubra Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Brasil. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Brasil. Uma cidade jovem e já é considerada a capital estadual dos esportes de aventura, além de ser exemplo da administração pública com foco na qualidade de vida de seus moradores. Sejam bem-vindos a um dos maiores complexos de beleza natural situado no Centro-Oeste Brasileiro. O Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú é exemplo perfeito de como esporte de aventura e lazer caminham de mãos dadas. O local possui uma infraestrutura simplesmente fantástica, cenário de grandes eventos nacionais e internacionais, tendo como destaque a passagem ao pé do salto majestoso do rio Sucuriú. E tem mais! Arvorismo, piscinas, trilhas, três circuitos de tirolesa de tirar o fôlego. Rafting e rapel encantador nas cachoeiras do parque são só algumas de suas atrações. Tudo isso a apenas 3 quilômetros do centro de Costa Rica. Pensou que Costa Rica se resume a um exuberante parque? Está enganado! A cidade tem o Canyon do Engano, que traz beleza e charme para o Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari. Conta com seis grandes canyons e muitas cachoeiras, e a palco de grandes competições de esportes radicais. Frilhas e trekking também são boas opções, sem falar no famoso pôr do sol, um dos atrativos no mirante do amor, local ideal para pedidos de casamentos, serenatas e contemplação da natureza. Fundado em 1961 pelo presidente da época Juscelino Kubitschek, o Parque Nacional das Emas também faz parte do município de Costa Rica, sendo um patrimônio natural da humanidade, tombado pelo Unesco. Além de sua riqueza de fauna e flora, no parque você pode passear em carro safari, pedalar, caminhar, fazer boia-cross e praticar a flutuação com o uso de snorke, descendo o Rio Formoso. Ainda não acabou, tem mais! O Parque Natural da Laje tem toboáguas à beira do rio Ribeirão das Lajes. A estrutura é especial para receber os turistas com quiosques, piscinas e restaurantes. Uma caminhada curta no estilo trekking também é sugerida, para se aproximar ainda mais de boas energias e apreciar a imponente Cachoeira da Laje. Com tanta natureza, tenho certeza que você sentiu falta de mergulhar em cachoeiras. Pois é, temos dois ótimos atrativos, a Cachoeira da Rapadura, que encanta com sua sequência de pequenos saltos, e da Araras, que recebe este nome por ter grande quantidade da espécie animal, além de areia branca e águas rasas, ideal para a criançada. O turismo religioso está presente em Costa Rica. O Caminho da Fé e a lenda do Senhor Bom Jesus da Capela é uma delas. Anualmente, no mês de agosto, centenas de pessoas fazem a caminhada de peregrinação de pouco mais de 22 quilômetros para agradecer as graças recebidas. E nesse mesmo roteiro, você encontra a Água Santa, que é uma ressurgência, onde todos que entram flutuam, causando uma experiência incrível. Na Estância Maranata, podemos destacar um pouquinho da culinária regional. Moqueca de tritado, frango caipira e costela de pacu, pratos que dão água na boca e são tradição. E para quem gosta de praticar esportes urbanos, o Centro de Eventos Ramstebet possui uma pista moderna de ciclismo, Pump Track, além de espaço para realizar eventos para 7 mil pessoas. Sensações incríveis e momentos inesquecíveis, você viverá em Costa Rica. Venha curtir a natureza, ver se perto animais únicos da região, vivenciar tudo de bom que o turismo local tem para te oferecer. Caia nessa aventura com sua família e amigos. Descubra Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Brasil. Mato Grosso do Sul, Brasil. Tempo, Brasil. Mato Grosso do Sul, Brasil. N Nations Exclusifié, Mato Grosso do Sul, Brasil. Dependendo. Melhor do Sul, Brasil. noirَ Legenda Adriana Zanotto 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 No próximo dia 5 de Legenda Adriana Zanotto 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 E em seu primeiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Juninho Legenda Adriana Zanotto 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 O Andrei Legenda Adriana Zanotto 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 Vem João Vitor Legenda Adriana Zanotto 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 Rodolfo Legenda Adriana Zanotto 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 Fica extremamente Legenda Adriana Zanotto 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 E foi primordial Legenda Adriana Zanotto 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 No estádio Cruzeiro do Sul Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto